Eu peguei o cara aí. Fala da irmã dele, né? É, tiração, fala da irmã do cara. É, se ele fala da tua mulher, é, se ele fala da tua mulher... Ah, Nice, só porque tu pega a irmã dele, porra. Aí cê fala da mulher dele, caralho. O Nice pega a irmã do Ita, meu nó. Filha da puta, mano. Oi, Pai Nice, os caras mexendo com a tua mulher aí, Pai Nice, é Ita? Não, então, pô, fala da minha mina não, sou roubado. A tua mina é irmã dele? Lógico. É mesmo? Porra, mentira, mano. Vamos fazer dessa. Peraí, peraí. O Pai fala da irmã do Ita, aí o Nice fica com raio, e fala que ia pra falar besteira da mulher dele. Peguei na fumaça. É mesmo o Nice? Ah, mano, eu não posso falar isso. É, caralho, mano. Não posso falar isso no vídeo, não, caralho. É sério, mano. Caralho, Nice é bom, meu nó. Irmã é gata, mano. É mentira dele, é mentira dele. É mentira, louco. É mentira, cara. Eu nem moro na cidade dele, cara. Deixa ele acreditar, mano. É mentira a nada, mano. É mentira, cara. Puta que pariu. O cara gosta seus duintes. Como é que o cara passa por você e seus dados? Oh, trator. Calma, calma. Oh, vamos mover o Catatau pra trocar uma ideia ali, rapidinho. O Viper. User left your channel. You were moved. Oh, Catatau. Chora. Oh, viado. Você tá ligado, né? Hoje é aniversário do Itaia, né? Tá ligado, né, Pais? Tá me ouvindo? Vamos trolar ele? É, então. É lógico, com força. Entendeu? Hoje é aniversário dele, tá ligado? Aí o que acontece, mano? Nossa equipe foi eliminada. Perdemos a rodada. Tipo assim, eu tô bolando com os moleque, mano. Quando eu pegar e, tipo, jogar um CF com ele, tá ligado? Aí eu vou gravar, mano. Tá ligado? Aí tipo assim... Olha o Itaia, dá a cal aí. Entendeu? Aí quando nós for jogar um CF contra, nós começamos a fazer tudo errado, tá ligado? Pra ele ficar puto, mano. Pra ele ficar puto. Pra ele dar rage, tá ligado? Aí no final do CF nós pegamos e alopra ele, tá ligado? Aí eu morro todo mundo pra afetá-la. Aí nós cantamos parabéns pra ele, tá ligado? Aloprando, mano. Aí eu vou postar no canal depois, mano. Tá ligado? Só que assim, mano. Mete o louco. Finge que você não sabe de nada, entendeu? Beleza. Tranquilo. Deixa o inimigo aí quando ele entrar, entendeu? Vamos organizar tudo isso aí no privado pelo WhatsApp lá. Fica ligado, cachorro. Entendeu? É nóis, cachorro. Só deixar os caras furar essas pernas lá, tio. Ele tá todo felizão aí, pá. Aí nós vamos gravar a boca. Nós morro todo mundo, mano. Tá ligado? Nós morro todo mundo passado. E canto parabéns pro moleque de boa. Mas é logo pra ele, tá ligado? E aí ele vai ficar felizão, cara. Bora, pô. Equipe inimiga eliminada. Missão cumprida. Deixa comigo. Ele vai se irritar demais comigo, velho. Ele vai se irritar demais comigo, velho. Ele vai se irritar demais comigo, velho. Eu vou chegar falando que eu tô mito no CF, tá ligado? Vou começar a dar as pinadas a mão, tá ligado? Mas todo mundo vai fazer isso, tá ligado? Ele vai passar a handless down, tá ligado? Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Não vai fazer tipo... Fazer umas mortes muito, muito nobices, tá ligado? As melhores nobices do mundo. Tipo assim... Errar heads, tá ligado? Não dar cover... Mano, fazer aquele bagulho com ele ficar puto. Vamos lá, galera, caralho. Ah, que não sei o quê... Eee, pô tá ligado? Fica monstro, ele trollou várias pessoas nos vídeos dele aí, vou trollar esse viado. Bora. Onde são os planados? A gente faz isso, lembra? Eu tenho esse vídeo aí. Tá uma loupada monstro, tá ligado? Não, mas dá umas pinadas monstro, tá ligado? Começa a errar tiro pra caralho, mano. Rodada bem sucedida. Equipe inimiga eliminada. Não, mas não tem problema de ficar negativão não, deixa os caras atirar onda, tá ligado? Não, pô, mas tem que jogar contra a Clamboot, tá ligado? Início da rodada. Não, tem que jogar contra a Clamboot, mano, contra a Clamboot. Não, mano, se não é jogar contra a Clamboot, viado, o que vai acontecer, mano? Nós vai... Nós não vai jogar sério, mano, nós vai jogar louco pra não ter problema senão se perder, tá ligado? É só pra fazer uma homenagem pro cara, porque senão ele não vai levar a sério, mano. Entendi. Tá ligado? Ele não vai levar a sério o CF, ele vai começar a louprar. Tem que ser um CF que seja porra foda. Aí tem que ver uma galera aí, mano, que tem a... Eu não vou falar daqui do Clam Pro, que nós tem uma rixa forte com a Clam, da Pro. Mas a gente tem que achar uns caras de Clamboom, mano, que a gente não aceita perder, tá ligado? Mas pra Pro não, pra Pro nem fudendo. Entendeu? Entendi. Tem uns caras de Clamboom que a gente chega e alope aí, nós troca ideia com os caras e passa a bola, tá ligado? Mano, ela vai jogar um CF e tudo mais. Entendeu? Não tem problema, se vocês quiserem gravar, pá, fizer os bagulhos de vocês, mas ela vai fazer um... Uma zoeirinha pro aniversário do Itália, tá ligado? E aí nós vamos pegar e... Ele vai começar a dar calma, nós vamos fazer os bagulhos tudo errado, mano. Entendeu? Ele vai ficar puto, mano, na moral, velho. Não, mano. Tem que ficar negativado. Ele vai dar tanto rage comigo, mano. Mano, e comigo não. Mano, começa a meter o louco mesmo, tá ligado? Não é tio louco. Mano, eu tava mirando do outro lado, que não sei o quê. Mano, mas o foda disso é que nós não pode dar risada, tá ligado? Não é até risada que a gente escurada que é zoeira, mano. Não pode dar risada, tio. Vai ser foda, mano. Não, mano, tipo assim, nós não pode dar risada dele, tá ligado? Tipo assim, quando ele começar a dar rage, nós não pode dar risada dele, mano. Tipo assim, nós pode aloprar um ao outro, tá ligado? Tipo aloprar o catatauro. Caralho, catatauro, que bosta, hein, mano? Começa a aloprar, tio. Ele vai ficar mais puto ainda porque ele vai querer se concentrar pra ganhar o bagulho, tá ligado? Aham. Entendeu? Ele vai ficar mais puto ainda porque ele vai querer se concentrar pra ganhar o bagulho. Defendemos os locais em instalação da bomba. Ainda começa a aloprar um ao outro. Meu Deus, catatauro é muito lixo, mano. Tu é muito novo. Vai se ver, meu Deus. Aquele regime monstro, mano. Não, não precisa xingar, mano. Eu tenho que manter o respeito, tá ligado? Eu tenho que dar uma aloprada nele, monstro, tipo. Pra ele ficar puto, tipo. Pra ele ficar puto mesmo. Lançar o vídeo. A galera vai gostar pra caralho, meu. Videão aí. Granada! Vamos, vamos, vamos. Vamos lá. Vamos, vamos lá! Vamos, vamos Station Flotstep. Enfim legalmente, a gente vai ficar difstanden com algum ator que ele. Um pouco de volta a ir aoішただ produtos, Trósitos e no afilições, para a拿ita melhor da avenida é um pouco maldito. Vamos só se이실 hmm? Está em direção. Não é pouco legal demais. Sai uma rupt kadın. Eu gosto muito這樣, Eu estou precisando disso. Cara, ele vai dar muito rage, mano. Não, mano. Tem que fazer ele dar rage mesmo, o maior rage da história, tipo. Vencemos a rodada. Bomba desarmada. Vou puxar ela para o Cef e lá bora na Lopross, caralho. Prepare a bomba. Não, os caras estão sabendo também dessas ideias, não deixem chegar no ouvido. Não abre a boca não, não alopra não, tipo. Vamos só fazer alopração, tá ligado? Senão melar as ideias. User left your channel. Espera, alopra. Aí, ó. É nóis. Tem que aloprar, hein, mano. Cadê, cadê? Eita, caralho. Me de colete aí, me de colete aí. Ô, galera, vou colar ele na LCC. São lixo. Olha a costa. Obrigado. 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 Vai bem costa, mano. Nossa, enchei ele aqui na arve, ó. Que prozinho. Olha que moleque bom. Parece um... Bomba adquirida. Ah, vou pegar médico, tipo. Na moral, tô um bosta de sniper. Tem que na... Tem que na dois, comigo. Toca, busão, busão. Vencemos a rodada. Equipe inimiga eliminada. Tá putão, cara lá, ó. Tá putão, velho. Por quê? Plutão. Início da rodada. Bomba adquirida. Plutão é meio ovo esquerdo. Tá com psicológico no cu, velho. Granador. Avançado. Ele é avançado mesmo. Tá avançado na rua, hein. Boa, capitão. Avançado mesmo, tio. Tocílio e li. Vai. Mas tem um Katatavis, né, velho? Katatau, velho. Tá jogando demais, velho. Parece. É. O Katatau é god. Pego que sou um Nuba que não consigo matar. Viargo, viargo. Dando bom, Viargo. Cara ruim, velho. É tão multi. Hum, tá na rua. Dando bom, dando bom. Caralho, que down. Vencemos a rodada. Equipe inimiga eliminada. Ru, rua o caralho, demente. Tô aparecendo no bomb, senhor arrombado. Início da rodada. Bomba adquirida. Puxa lixeira lá. Tá você, tá gold. Tá bem, sniperzinha que eu peguei? O que que o scope dela achei diferente? Ela não puxa tanto pra esquerda. Só a outra. Pois é, por isso que eu tô jogando com ela. A X é melhor? Pra mim tá sendo melhor que a... Ah, médico na direita aqui, clã. Merda, mano. Bora, bora, bora esse médico vivo aí. Boa, cordoso. Bomba derrubada. Bomba derrubada. Nossa senhora. Equipe inimiga eliminada. Todo dia o 7-1 diferente. Todo dia o 7-1 diferente. Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Vai no Rush Hill aí, rapaz. Início da rodada. Bomba adquirida. Massa lá na frente então, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ponte, é... Pedra, pedra. Nesse carro, faz dinheiro total. Bomba derrubada. Vai! Tratou, tratou. Aqui, aqui, aqui. Ah, você tinha a costa aqui. Já era, não sei rir. Não, nem pegou, mano. Nem quando ele veio. Highlight, Highlight, Highlight. Confio. Confio. Deixa eu ver. Perdemos a rodada. Confio o caralho em seu boot. O inimigo eliminou nossa equipe. Ha, 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 ha. Meu Deus da puta, casado de uma um, mano. Tinha dois caras ali encravados. Quem quer saber? Bomba adquirida. Bomba adquirida. Não pode inventar labore não, mano. Labore só dá calmerga. Labore só faz laborezis. Eu sou monstro, né? Vocês não... Não sou monstro. Essa granada. Lixeira passou rio. Aliado. Olha lá, clã. Eu quero ver aí. Bora, clã. Abra esse plant aí. Tem costas. Já pega o cara a costa, né, tio? Mas tá lixeira não, pô. Plata aí. Onde tem? Tô olhando a costa, vai. Bomba plantada. Onde eu quero, mano? Eu, hein? Tem entrada da rio aqui, pé, mano. Me matou, filha da puta, mano. Tá lixeira aqui, né? Tem ônibus. Onde é que tá? Vencemos a rodagem. Equipe inimiga eliminada. Descendo os locais de instalação da bomba. Eu já vou abrir até o Rush Hill. Início da rodagem. Tá bem. É um, hein? É um. Tudo dia é um mundo diferente. É, dois? Tá tratou o outro, né? O Sniper. Bom, mano. Ah, que cara lixo, velho. Granada! Tem gasolina a fuzil dele. Tem gasolina a fuzil dele. Tem Sniper. Trator, dois Trator. Dois Trator, dois. Passou por água com gasolina, gasolina. Fuzil. Crava aí na ponte aí, não deixa passar. Vou gravar aqui, não deixa passar alguém. Tá Snipes. Tu viu o que ele falou? Falou assim, vou gravar aqui. Na caixa. Caixa, caixa, caixa. Caixa da... Com vara o bagulho? Vara, vara. Olha aí, ó. Pertinho nele. Equipe inimiga eliminada. Missão cumprida. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. É muito otário. Faz piada esse cara, mano. Dois Trator. Mano, a zoeira. A melhor coisa que a gente tem na vida. Ah, mano. Mentira que eu dei. Ah, meu Deus. Só tirou direito aí. Os caras são muito ruim, mano. Pode enraçar de novo lá, mano. Me derrela. Pô, Vezão aí pra nós. Vem a sala, mano. Ó o quadrado, tá frio de ponte. Caraca, mano. Prada. Prada. Ah, caralho. Olha. Tá, rio. Tá, rio. Tá, rio. Tá avançando na rua, hein, viarda. Ah, vai ser lento. essa é o melhor aí meu deus do céu velho confio em eu estava precisando disso vai que eu olho aqui vai a lixeira lixeira a árvore pega um pega um linda mito relaxa nós corre corre já era o tempo já era pegar bom você pegar a bomba tu vai ver se você 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 me depois tirou a milha e aí e aí tá tudo tá e aí velho tá aí lado esquerdo direito e aí e aí e aí e aí e aí e aí manda manda um alô aí para os meus inscritos que essa vai para o canal não não mentira tu gravou isso aí velho e aí deixa o like cavalo da poltrona meu deus cara tu não fez isso não eu vou ficar famoso e aí